Hoje estou sozinho porque a Joeli teve compromissos inadiáveis e a gente sabe que compromissos familiares inadiáveis são muito importantes na nossa vida. A gente tem que ter devido valor para cada coisa. Antes, eu quero te proporcionar, te lembrar que é importante que nós tenhamos uma ligação muito espiritual. Então, eu sou médico, com 41 anos de formado, a minha proposta há 30 anos é estudar o ser humano de uma forma mais abrangente, uma forma mais holística. Então, com 10 anos de formado, vivendo a vida do alopatia, consultório, pronto-socorro, eu entendi que aquilo era muito pouco. E aí, preferi ampliar e busquei na medicina chinesa, na homeopatia, etc., muitas alternativas. E hoje eu entendo que, se nós não tivermos uma visão um pouco mais ampliada do que a gente chama de doença, a gente vai ter dificuldades de ter uma saúde plena. O que é uma saúde plena? O que quer dizer isso? É ficar pleno, é se sentir pleno. Em que nível? Porque estar saudável não é somente não ter doenças, não ter dor, não ter problemas. Estar saudável é viver bem, é ter um bem-estar, é ter ânimo, ter energia, ter vitalidade, ter força para ir atrás dos seus compromissos, das suas metas, dos seus objetivos. Então, é muito importante. E hoje eu quero conversar um pouquinho de uma situação que é muito falado, mas é complexo. Então, eu quero, como eu gosto de fazer as coisas, simplificar um pouquinho uma matéria considerada muito difícil. Como é que eu posso entender como a física quântica ou mecânica quântica pode ser aplicada na nossa vida, principalmente na questão da saúde? Isso mesmo. Então, eu sou um dos alunos do professor Hélio Couto e aprendi com ele uma frase, em uma das palestras que eu assisti dele, que ficou muito impactante. Quando o médico dá o diagnóstico, ele colapsa a onda da doença. Vamos explicar melhor isso aqui? Vamos lá. Então, qual é uma base para você entender o que é a física quântica? A física quântica é a física das micropartículas. Então, tudo que é macro está ligado, digamos, à física newtoniana, à parte material. O que está ligado à energia e à microscopia do mundo está ligado à física quântica. Mais ou menos isso. Mas o que é mais interessante? Que os cientistas descobriram que toda matéria, tudo que você conhece de matéria, e eu vou incluir doença, vou incluir mal-estar, qualquer coisa que você inclui, precisa ter uma observação. Como que é isso? Eles fizeram testes com elétrons, com canhão de elétrons. E eles perceberam que os elétrons se apresentavam, digamos assim, de duas maneiras. Ora, eles se apresentavam como energia, como luz, como fóton. Ora, como matéria. E qual era, como é que, por que que às vezes eles apresentavam-se de uma maneira que chama onda, que é a energia, e outras vezes como partícula, que é matéria? Quando os cientistas observavam. Então, o que é importante na nossa vida? Quando você diz, por que que eu vivo isso? Por que que eu atraí essa doença? Por que que eu tenho esse problema? Porque em algum momento, não conscientemente, você olhou aquela situação daquela maneira, do teu jeito de interpretar, você pôs a tua energia criativa e materializou aquilo. Calma que eu vou explicar. Como assim? Como assim, Rubens? Quer dizer que, então, tudo que eu vivo partiu de um princípio que eu observei aquilo? E observar pode ser pensar naquilo, falar naquilo, ficar buscando aquilo, né? Então, eu preciso tomar muito cuidado, porque nós somos co-criadores, nós temos uma força de criatividade muito grande. Então, quando eu observo uma situação, quando eu ponho atenção numa situação, eu ponho a minha energia e a minha energia materializa aquilo. Por isso que o cuidado com que você pensa, o cuidado com que você fala, o cuidado do jeito que você age, vai trazer para você uma vida, uma situação, que às vezes você não quer, né? Então, vamos lá. E aí, qual é o circuito? Qual é o circuito? Então, vamos lá. Nós temos, digamos que você tenha um conflito qualquer, que você tenha uma dificuldade qualquer, um conflito, geralmente, né? Aí, a gente vai também linkar o que a gente chama de física quântica, aqui aplicada, à psicossomática, tá? Então, eu já vou falar. A física quântica é ligada à psicossomática. Então, todo conflito, quando a gente observa que é um conflito, que é um problema, tem uma dificuldade, um conflito, uma briga com alguém, um problema muito sério, aquilo gera em mim toda uma reação emocional e essa reação emocional é como se eu colocasse uma semente, digamos assim, no terreno. Então, eu tenho um conflito qualquer. Esse conflito, dependendo da intensidade, etc., é como se eu colocasse uma semente na terra. Essa semente, ela pode brotar ou não. Então, se eu continuar alimentando a semente, quer dizer, nutrindo, pondo água, pondo adubo, a chance de crescer uma planta ali é muito grande. Então, eu vou fazer uma comparação, uma metáfora, onde tudo que a gente vive, vamos falar de doenças, porque é o meu campo de vida. Todas as doenças são geradas depois que você colocou a semente. E você colocou a semente na terra e a terra vai fazer crescer uma planta. Eu posso dizer que, por exemplo, o terreno biológico. Então, o nosso corpo seria um terreno. Em algum lugar, eu vou colocar uma semente de acordo com o conflito. E essa semente vai crescer ou não, de acordo com a manutenção, o cuidado, entre aspas, muitas vezes negativo, que eu dou para aquilo. Então, eu tenho, por exemplo, um conflito financeiro que me abala muito. Então, eu pus ali uma semente. Onde é a semente de um problema financeiro, um conflito financeiro muito grande? É no pâncreas e no fígado. É ali que você coloca a semente. Se você continuar alimentando, o medo, a dificuldade, ficar falando do problema, é como se você estivesse adubando, regando aquela semente, que daqui a pouco vai crescer. Ela pode crescer de várias maneiras. Pode crescer como uma hepatite, pode crescer como um tumor de fígado, um tumor de pâncreas. Tudo depende do tamanho da intensidade que você colocou aquela semente. A hora, nós todos temos conflitos. E aí, como é que é isso aí? Por que algumas situações são conflituosas para nós e outras não? Por causa da nossa bagagem, por causa das nossas memórias, por tudo que eu sou, por tudo que eu tenho, de várias vivências, não só da vivência atual. Então, muitas vezes, para uma situação, para uma pessoa, uma situação altamente, aquilo é um problema muito grande e para outra não. Por quê? Porque encontrou em nós um motivo que, muitas vezes, é de outra experiência de vida. Então, aquilo, para mim, é muito forte, muito importante, muito preocupante para outra pessoa, nem tanto. Então, já estou dando algumas dicas aqui. Como é que, então, eu posso evitar de que a plantinha cresça, que a semente germine? Porque o conflito eu tenho. Se eu alimentar o conflito, se aquilo ficar me perturbando, eu vou trazer, digamos assim, uma manutenção daquela semente que vai crescer e eu vou chamar de doença. Depois, quando tem a doença, eu precisaria o quê? Não cortar só as folhas. Porque se eu tenho uma planta crescendo e eu quero evitar aquela planta, não adianta eu cortar as folhas, ela vai continuar crescendo. Então, tratar sintomas é cortar as folhas, é cortar só o que tem em volta. O ideal é tirar a raiz. E, para tirar a raiz, nós precisamos mergulhar no que o conflito teve para nós. Quer dizer, então, vem um conflito e eu olhei aquele conflito. Veja bem, eu olhei aquele conflito de uma maneira muito pesada, muito problemática, muito dificultosa. Então, quando eu olhei aquele conflito daquele nível, eu estou, então, materializando no meu corpo aquela semente que eu estou chamando a semente da doença. Então, vamos explicar para você entender. Então, tudo que eu observo, eu tenho uma força criativa e, dependendo da minha intensidade de observação, intensidade do pensamento, eu vou conseguir materializar aquilo. Graças a Deus, nós vivemos num planeta em que não é só o primeiro pensamento, um pensamento que passa leve na nossa mente e que vai ser materializado. Ele precisa ter uma constância, uma energia, uma força. Por isso que, quando eu fico muito preocupado, fico repensando numa situação há muito tempo, aquilo fica gerando em mim toda uma energia negativa, digamos assim, uma energia que constrói, que constrói coisas negativas. Então, e por quê? Porque, geralmente, quando nós encontramos um problema na vida, está ali uma oportunidade de a gente aprender com aquele problema, de a gente desenvolver o nosso espírito, desenvolver a nossa capacidade de lidar com aquele problema. Porque se eu não consigo lidar com aquele problema, eu estou gerando, observando, criando a doença. Então, aí entra a física quântica explicando a psicosomática. E via o quê? Via o sistema neurológico. Porque quando eu tenho um conflito, esse conflito desencadeia em mim um perigo, digamos assim. Porque um conflito é um perigo. Se eu desencadeio um perigo, se o meu sistema, se o meu corpo, se o meu cérebro, se o meu ser identifica o perigo ali, ele precisa entrar com um sistema de segurança. Qual é o sistema de segurança mais importante que nós temos? É o programa de sobrevivência. Então, a gente pode entender que todo o nosso sistema é ativado num programa mais básico de sobrevivência. Então, se o conflito é muito grande, o perigo é muito grande, e, de uma certa forma, eu interpreto aquilo como um perigo muito grande, uma coisa muito terrível, eu vou poder acionar o programa de sobrevivência. E o programa de sobrevivência tem um jeito de trabalhar sui generis. Por quê? O que significa o programa de sobrevivência? Se eu entendo um perigo muito grave, uma coisa muito séria, muito intensa, que poderia me levar, por exemplo, à morte, o que o meu corpo faz? Ativa o programa de sobrevivência para que eu não morra agudamente. E aí ele vai criar um sistema orgânico que a gente vai chamar de doença, esse programa orgânico que a gente chama de doença, que é para evitar a morte imediata e postergar o risco de morte. Então, toda doença foi, de uma certa maneira, um mecanismo de nos salvar de uma situação que o sistema, o nosso ser, entendeu aquilo como muito grave, muito perigoso. e muitas das vezes, se a gente não identificar a causa, o início do processo, o nosso organismo não abre mão do que ele chama de doença, ou melhor, não abre mão do processo porque é um processo de cura, é um processo de resolução. Mas, Rubens, como pode doença significar cura? Se você entender, vou dar um exemplo, tem uma paciente há muitos anos, ela teve um câncer de mama jovem e ela teve um câncer de mama muito grave porque ela era jovem e deram seis meses de vida para ela. Aliás, a medicina para a futurologia é um problema, né? Já quando você fala seis meses de vida, ontem mesmo, conversando com o paciente, teve um tumor cerebral, o médico falou, você vai viver oito meses, quatro, oito meses no máximo. Ele foi para casa, ficou deprimido, não fazia nada, um dia ele acordou e falou, quer saber? Eu vou trabalhar, eu vou trabalhar, vou fazer minhas coisas, vou continuar a minha vida. E aí está vivo, um ano e meio depois. Ele fez questão de ir no médico que tinha dado uma sentença de morte para ele, porque muitas vezes é isso que faz, e falou, escuta, e aí? Como é que eu estou? Ele falou, você está bem, melhorou. Então, como é que o senhor disse que eu ia morrer em oito meses? Como pode? E o que você vai encontrar de pessoas conversando isso aí? Então, o médico precisaria ter o conceito de que o que ele fala pode virar uma verdade, e aquilo a pessoa concretizar, porque o médico falou, não necessariamente é daquilo. E como a gente sabe que existe o efeito placebo, que pode ser o nocebo, e o placebo, quer dizer, ele pode ser ruim ou pode ser bom, por que o médico precisa dizer sempre o pior, sempre o ruim? Não. Você tem um problema, mas de repente, encontra outras alternativas, tem tanta coisa aparecendo, tantas oportunidades novas, tantas situações de tratamentos muito diferentes, além da alopatia, que estão trazendo curas, que estão trazendo melhoras. Por que precisa colocar esse sentido? E essa jovem, ela teve um conflito violento, fez um câncer de mama, e aí os médicos deram seis meses de vida, viveu sete anos, aprendi muito com ela, ela fez muita coisa, e ela fez. Mas ela me falou, falou, mas eu tive um conflito tão grande, uma coisa que para mim foi tão terrível, que no momento que eu tive aquele impacto, eu achei que eu ia explodir minha cabeça. Ela relatou. Ia explodir minha cabeça. O que é explodir a cabeça? Explodir uma artéria, uma veia cerebral, ela ia ter um AVC hemorrágico. AVC hemorrágico morre instantaneamente. O que o corpo fez? O que o sistema de sobrevivência fez? Não, 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 não. Não deixa, não vai por aí, porque vai morrer agudamente. Vamos direcionar essa carga violenta de energia para um outro fator. Então, jogou a semente, a semente daquele processo muito violento, na mama. E aí ela teve um câncer de mama que foi depois de um tempo. Não foi assim no dia seguinte, né? Que foi depois de um tempo. Porque a semente precisa germinar. O tempo que a semente germina, olha a oportunidade, olha a oportunidade. O tempo que a semente germina é o tempo que a gente pode reavaliar, ressignificar, transformar. Eu tenho usado, por exemplo, uma premissa para limpeza de traumas, eu tenho usado uma premissa do efeito retardado da dupla fenda. Se você estudar, joga na internet, o que é o efeito da dupla fenda? Que é justamente o colapso da onda que eu estou falando. Mas é muito mais interessante, e fantástico, é você trabalhar o efeito retardado da dupla fenda. Porque quando você observa uma coisa, você instala aquele processo, você materializa aquele processo. Principalmente emocional, né? Fica com aquele padrão. Mas você pode voltar no tempo, assim, não precisa fazer hipnose, não, não. Voltar no tempo mentalmente e dar uma nova visão. Você pode mudar aquela observação. É isso que os físicos quânticos descobriram. Que quando os físicos pedem alguma coisa, entre aspas, de uma observação no efeito do elétron, onde o elétron já tinha sido lançado, o elétron volta e satisfaz. Quer dizer, o mundo, a vida, o que a gente chama de realidade, pode voltar e satisfazer a uma nova mudança, a uma nova história. Então, é aplicar isso no meu cotidiano. Tem um livro do Greg Baden, Efeito Isaías, onde ele utiliza de três meditadores quânticos, um ultrassom, observando uma pessoa, eu acho que era uma mulher, com tumor de bexiga. Ultrassom mostrando tumor de bexiga, os três meditadores, fazendo o efeito retardado da duplafenda, o tumor sumiu na frente deles. Então, já existe, né? Alguma coisa nesse sentido. Então, o que eu estou trazendo para você é, aquilo que você pensa, observa, aquilo que você capta, você vai jogar e vai materializar. Você tem um tempo, que eu estou chamando de germinação da semente, do problema. Se você ficar, continuar, alimentando o problema, não tendo solução, não encontrando alternativas, não entendendo o porquê que você está passando por aquela situação, não ampliando a tua consciência, que é uma das propostas da saúde plena, é ampliar a tua consciência em relação ao problema. Você fica alimentando aquilo. E aquilo vai germinar. Quando a semente germina, cresce a planta. Aí você vê. Porque enquanto a semente está germinando debaixo da terra, você não está vendo. Que é o período, muitas vezes, que você não está percebendo que você está construindo a sua doença. Que você está desenvolvendo a sua doença. Por isso que os conflitos, se você estiver vendo um conflito, é importante que você busque uma solução muito rápida. Eu, pessoalmente, passei por um conflito muito grande há cerca de 30 anos atrás. E eu entendi que o conflito me pegou e eu tinha os motivos para ter aquele conflito. Quer dizer, naquela época, aquilo me pegou, o impacto foi muito grande. E eu sabia, eu já sabia, que se eu continuasse naquela situação onde eu não via saída, onde eu tinha desespero, eu ia criar uma doença. e eu sabia até onde eu ia ter a doença. E aí eu busquei ajuda em todos os lugares possíveis na época. Fui buscando e eu senti que eu fui conseguindo sair daquele processo e eu ia dar uma trombada. Sabe quando você vai dar uma trombada e você começa a desviar, desviar, desviar? Consegui desviar. Ficou uma pequena sequela, mas não ficou nenhuma doença. É assim que funciona. Então, todos nós estamos aqui para reavaliar a maneira como a gente vive. No sentido de interpretar os conflitos, saber avaliar se aquele conflito é realmente uma coisa muito grande. Pega o teu conflito agora. Pega o teu conflito agora. Imagine que você vai olhar esse conflito, isso que você está vivendo agora, que você chama de um conflito, de uma coisa desesperada, que você não vê saída, daqui a 20 anos. Como você teve conflitos há 20 anos atrás? Você olha e fala, imagina, hoje aquilo eu tirei de letra, mas faça a perspectiva. O que eu estou vivendo hoje, daqui a 20 anos. Pega esse conflito e olha numa perspectiva da Lua. Você está na Lua, agora lá na Lua, observando esse conflito. Então, você vê, esse conflito, com a perspectiva da Lua, ele muda completamente de figura. no tempo, muda completamente de figura. E no valor. Então, é interessante, porque, às vezes, a gente está aí com uma dor muito grande, uma dor muito forte, numa unha, tem lá uma unha encravada, que está doendo, incomodando. Aí você encontra uma pessoa que está sem a perna. Você fala, nossa, né? Então, se você tem esse conflito agora que você está vivendo, e você trocar o valor, qual é o valor, por exemplo, de uma coisa muito pior, né? Aí você vai ver, não, isso aqui fica pequeno. Então, eu adoro atender gente, adoro atender pessoas, porque, todo dia, eu aprendo com as pessoas que, quando eu tenho um problema, uma dificuldade, um conflito, as pessoas me trazem algumas que eu fico olhando e falo, meu Deus do céu, graças a Deus, a minha cruz eu sei carregar. Diminui. Então, nós precisamos trabalhar os conflitos nessa perspectiva de tempo, de espaço e de valor, né? E de um aspecto. Porque isso faz com que a gente não fique alimentando, não fique nutrindo aquela semente que está na terra germinando. E aí eu posso, se eu não alimento, se eu não ponho água, se eu não ponho adubo, a semente morre ali, né? Mas existem pessoas que nascem a planta, mas a planta ainda é tenra, é pequena. E a pessoa já conseguiu sair daquela situação de conflito, já conseguiu resolver. Aí a planta fica parada. São aquelas pessoas que, por exemplo, são atropeladas e tem que fazer um serviço de verificação de óbito, tem que fazer uma necrópsia e na necrópsia encontra um tumor. Bom, a pessoa tinha um tumor aqui do intestino? Não, vivia normal. Então é comum. Não vou dizer que é comum, mas acontece. Então, muitas vezes a gente teve uma dificuldade, ficou difícil de resolver, a plantinha começou a nascer, quer dizer, a doença começou a nascer, mas aí você resolveu e aí ficou ali parada. Ela para de crescer. E isso é um dos aspectos complicados, porque quando você encontra um tumor, a nossa medicina entende que se você encontrou um tumor, mesmo que você esteja absolutamente sadio, você está com a doença. E aí você não, talvez, talvez, vou deixar com perspectiva, com ideia, você não está com o tumor, você esteve. e o corpo, o corpo tem um processo de autocura espetacular, fantástico. Então nós precisamos aprender a lidar com essa nossa autocura. Então não é porque eu tive um problema e tal, e aí muitas vezes, vou falar uma coisa paradoxal aqui, tem todos os meses aí, o mês amarelo, o mês roxo, o mês vermelho, sei lá, para prevenção. Isso não é prevenção, desculpe, isso não é prevenção, isso é procuração. Você vai procurar se você está com o tumor. Ótimo, previne, se você já pegar no início. Mas a prevenção verdadeira, eu digo para vocês, a prevenção verdadeira é como você vai trabalhar, como você vai se preparar emocionalmente, mentalmente, espiritualmente e fisicamente também, fisicamente também, para poder encarar o que você vai chamar de conflito, que a gente vai trocar o nome por desafio. Então eu posso ter qualquer nível de conflito, em qualquer momento na minha vida. eu preciso estar preparado para isso. Isso é prevenção. E como é que você faz? Conjunto de valores, aprendizados, e eu gosto muito de entender que nós somos seres espirituais tendo uma experiência encarnada. Então eu sou um espírito tendo experiências aqui na Terra. Quanto mais eu estudo, eu aprendo, eu evoluo, eu cresço pelas minhas questões espirituais, pelo meu conhecimento espiritual, mais eu me abagajo para poder encarar as maiores dificuldades sem o desespero, porque o desespero vem sem espero, sem esperança. Então se você tem, vem no momento agora, sem esperança, o risco de você criar, materializar, colapsar a onda da doença é muito grande. Se você quer me encontrar, eu no YouTube estou no Saúde Funcional Vida Plena. Saúde Funcional Vida Plena. Se você quer me encontrar também no Instagram, é rubens.cascapeira.jrk. A doutora Joely, se você quiser ter o contato da doutora Joely, entre em contato com a clínica que ela trabalha, que é o 2296-0132. 2296-0132. Aí você vai encontrar os atendimentos da doutora Joely, que são fantásticos, ela trabalha com coaching, ela trabalha com estética, é uma farmacêutica completa. E hoje, graças a Deus, muitos da área de saúde estão podendo também estudar outras coisas. Então, eu entendo que isso faz parte de um processo de crescimento e de poder ajudar mais pessoas a terem mais saúde plena, a terem mais qualidade de vida. Então, o que a gente faz hoje em dia é como se fosse a medicina do estilo de vida. O estilo de vida é o estilo do comportamento, o estilo do pensamento e as emoções. Se você gostou, manda um like aqui para a rádio, mande suas perguntas aqui para a rádio para a gente poder também entender se nós estamos atingindo o que a gente quer aqui, que é ampliação da consciência, ampliar a consciência. Hoje eu falei sobre a questão da física quântica aplicada na saúde e o ponto da psicosomática, buscando, então, o programa de sobrevivência. É o programa mais forte que nós temos. O programa de sobrevivência que usa a doença como uma forma de cura. Estranho, né? Fique conosco. Muito obrigado. Até semana que vem. Agradeço o pessoal da rádio aqui por essa oportunidade de trazer um pouquinho do nosso conhecimento para você viver melhor. Até logo. A Vibe Mundial apresentou É porque eu já fui mãos de Ou podcast Porque eu já vi